Bem, ainda sobre o item 2, houve, identificamos aqui a necessidade, pelo fato de não deliberarmos o processo tarifário, pela razão já mencionada, mas temos que prorrogar as tarifas vigentes da concessionária. Então, se você, secretário, que chame o item 2 para essa finalidade. No processo, cartão 8.500, 10.78, 2016, dígito 11. Reajuste Tarifário Renal de 2016, da Companhia de Eletricidade do Amapá, CER, a partir de 30 de novembro de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Então, como explicado anteriormente, a gente estava aguardando que fosse publicada ou assinada uma portaria hoje, com as alterações da Lei 13.360, que permitiria que a gente fizesse a utilização da regra dessas de aplicada para as demais empresas designadas, a regra especial de reajuste. No caso da CEA, ela teria sido designada pela portaria do Ministério do Ministério 442, de agosto de 2016. Mas, como ela era uma companhia estadual, não tinha aquela previsão legal, seria aplicada as regras normais de reajuste tarifário. Então, como não foi assinada a nova portaria, a gente precisa aplicar a regra normal. Então, no caso, ela está inadimplente. Ela não poderia ter tarifa. Mas o voto não conseguiu ser preparado pela SGT. Então, de certa maneira, o que a gente vai ter que fazer aqui é decidir se a gente... Porque a gente sabe o que tem que ser feito. Ela está inadimplente, tem que prorrogar as tarifas da resolução homologatória número 1989, de 24 de novembro de 2015. A gente pode deliberar a prorrogação, porque é a única alternativa, dado as restrições legais, ou a gente pode suspender a reunião e aguardar ter um voto para ser lido. Mas, basicamente, vai ser dessa forma a orientação. Eu acho que, também, eu penso que devemos deliberar para prorrogar, porque é um processo, eu diria assim, não tem outra alternativa e é curriqueiro. E aí, no prazo regimental, você junta o voto e o proponho que a gente faça. Então, dado esses esclarecimentos, e considerando que consta no processo 48-500-0010-78-2016-11, voto pela prorrogação das tarifas vigentes no ano de 2015 da Companhia de Electricidade do Amapá, até que seja assinada a portaria ministerial que adequa as regras de reajuste ao disposto na Lei 13.360. Ok. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que nós deliberamos, por prorrogar as tarifas vigentes da CEIA, até que seja deliberado o novo processo tarifário, que depende, então, da edição da portaria por parte do Ministério de Minas e Energia. Bem, esse era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa 45ª reunião por coordenado da diretoria. Uma boa tarde a todos.